Bem-vindo Signo de Sagitário, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O Horóscopo Diário de Sagitário para 13 de abril de 2023 fornece orientação perspicais para indivíduos nascidos sob este signo do zodíaco. De acordo com o horóscopo, é provável que se possua uma atitude expressiva, juntamente com habilidades de comunicação impressionantes, permitindo-lhes especular sobre os próximos eventos com facilidade. É aconselhável se esforçar arduamente pelos objetivos de alguém, abstendo-se de se envolver em brigas com indivíduos agressivos que encontram falhas. O horóscopo recomenda ainda que se descubra seu eu autêntico e se concentre no desenvolvimento pessoal, tendo fé em suas habilidades. Em termos de perspectivas profissionais, o horóscopo de Sagitário sugere que os indivíduos provavelmente ofuscarão em sua profissão através de seu trabalho árduo. O dia promete boa saúde e uma maravilhosa experiência do dia a dia com a família, amigos e colegas. A frente financeira parece promissora, e algum dinheiro pode ser adicionado ao saldo bancário. No entanto, é importante evitar situações que possam levar a gastos excessivos e buscar conselhos sábios de pessoas influentes antes de investir em imóveis. O horóscopo aconselha a cultivar bons relacionamentos com os conjuges, priorizando o bem-estar pessoal, fazendo mudanças positivas nos hábitos alimentares. A criatividade é encorajada na vida amorosa, com indivíduos aconselhados a fazer um novo começo, deixando de lado relacionamentos antigos que não funcionam mais ou renovando os existentes. O horóscopo diário de Sagitário recomenda que os indivíduos amantes de aventura tirem o dia de folga, planejem bem e surpreendam seus parceiros com atividades criativas que contribuirão para o fator sorte em sua vida amorosa. O dia promete experiências memoráveis e vibração na vida e nos relacionamentos. As cores da sorte para o dia são branco e roxo, com números da sorte sendo 5, 18, 21, 28 e 31. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.